Mudando de assunto, agora você que mora aqui em Cuiabá me responde uma coisa. Depois do decreto da última sexta-feira que tornou facultativo o uso de máscaras em locais abertos aqui na capital, por acaso você já deixou a máscara de lado ou não pretende continuar usando-a para reforçar a proteção? O repórter Oliveira Júnior deu um giro hoje pela manhã aqui na capital e viu que muita gente optou pelo uso da máscara. Diferente do público que frequenta bares e casas noturnas, a grande massa trabalhadora de Cuiabá prefere continuar usando a máscara de proteção facial como prevenção à Covid-19. Na última sexta-feira, a prefeitura publicou o decreto liberando o uso da proteção em ambientes abertos. A medida só vale para a capital, mas como a maioria da população ainda não foi imunizada e muitos sequer compareceram aos postos de vacinação, mesmo com a queda de números de internados e mortes. Não acho seguro não. Continuar usando? Continuar usando, mas não tem filho, vai ver se melhora a vacina, né? Porque vai prevenir, né? Eu tenho filho pequeno em casa, então trabalho em Cuiabá, chego em casa e aí. De acordo com o último boletim divulgado pelo Saúde, na tarde de domingo, Mato Grosso tem 551.203 casos confirmados da doença, com 13.982 óbitos. Foram notificadas 48 novas confirmações de casos de coronavírus. Dos 551.203 casos confirmados em Mato Grosso, 1.019 estão em isolamento domiciliar e 535.698 pessoas já estão recuperadas. No momento, há 62 pacientes internados em UTIs públicas e 30 em enfermarias. A taxa de ocupação para UTIs é de 34,25% e de 6% para enfermaria adulto.